E de repente As ruas ficaram desertas O mundo jogado ao incerto Ninguém podia entrar Ninguém podia sair Ninguém podia entrar Ninguém podia sair Tudo fechado, medo pra todo lado Cidade vazia e outra vida partia Sem o abraço do irmão E de repente As pessoas ficaram distantes Celulares à mão Lockdown, solidão Ninguém podia entrar Ninguém podia sair Ninguém podia entrar Ninguém podia sair Nenhuma explosão Tempo de transição Sem bala, sem tanque Nem flecha, nem arco E todo mundo no mesmo barco E finalmente O novo sol surgiu Uma nova esperança Um horizonte se abriu Ah, como é bom respirar Liberdade de voltar Aqui em qualquer lugar Nossa terra nunca para de girar Tudo fechado, medo pra todo lado Cidade vazia Cidade vazia e outra vida partia Sem o abraço do irmão Nenhuma explosão Nenhuma explosão Tempo de transição Sem bala, sem tanque Sem bala, sem tanque Nem flecha, nem arco E todo mundo no mesmo barco E finalmente E finalmente Um novo sol surgiu Uma nova esperança Um horizonte se abriu Ah, como é bom respirar Liberdade de voltar Aqui em qualquer lugar Então O novo sol surgiu Uma nova esperança Um horizonte se abriu Ah, como é bom respirar Liberdade de voltar Aqui em qualquer lugar E finalmente E finalmente O novo sol surgiu Uma nova esperança Um horizonte se abriu Ah, como é bom respirar Ah, como é bom respirar Um horizonte se abriu Um horizonte se abriu Obrigado.